Música Pensa positivo, aproveita seu próprio medo de morrer Peguei o seu amigo, da casa do inimigo Ponto-se feio e não já não sabe mais do que lutar Quando acabar, não, não nunca saberá Se tudo foi bom, bota o senhor em prisão Vida de inocentes que se foram numa guerra sem razão Pensa positivo, aproveita seu próprio medo de morrer Peguei o seu amigo, da casa do inimigo Ponto-se feio e não já não sabe mais do que lutar Quando acabar, não, não nunca saberá Se tudo foi bom, bota o senhor em prisão Vida de inocentes que se foram numa guerra sem razão Pensa positivo, aproveita seu próprio medo de morrer Pensa positivo, aproveita seu próprio medo de morrer Pensa positivo, aproveita seu próprio medo de morrer Vida de inocentes que se foram numa guerra sem razão Vida de inocentes que se foram numa guerra sem razão Vida de inocentes que se foram numa guerra sem razão Vida de inocentes que se foram numa guerra sem razão Vida de inocentes que se foram numa guerra sem razão Vida de inocentes que se foram numa guerra sem razão Vida de inocentes que se foram numa guerra sem razão Avrá tudo o capitão Sua o inferno abráça Parou o inferno Apro eu fi o capitão Sua o inferno abráça Abraça Exploração, multinacional Corrupção, multinacional Destruição, multinacional Pinto claro, nunca é visto no comercial Pelo apoio da riqueza, minha informação Domina todo bem, cada um importa bem não Subentando a porrezinha, neoliberal Pela suja, por comer, no futuro nacional Poração, multinacional Corrupção, multinacional Destruição, multinacional Pinto claro, nunca é visto no comercial Pelo apoio da riqueza, minha informação Ela na terra é pra inventar você Ilucida ali ainda nunca é o seu função Resultada pela folhia, essa é a verdade Vila que a vida me distante de desigualdade Exploração, multinacional Como prisão, multinacional Destruição, multinacional Feito claro no término do comercial E na terra o marco é seu amor Exploração, multinacional Feito claro no término do comercial Exploração, multinacional Exploração, multinacional Corruptão, multinacional Destruição, multinacional Feito claro no lugar de tudo comercial Exploração, multinacional O governo é político Eu não acredito Anarquia, liberdade Vamos a polisão Convistar o seu Vamos governando Temos que derrubar A classe dominante Anarquia, liberdade Anarquia, liberdade Anarquia, liberdade Anarquia, liberdade Sociedade humanitária Acabar com o sistema Não há multa solitária Esse é o próprio lema Hoje ninguém vai pra escola Para estudar Melhorar a educação É anarquizar Anarquia, liberdade Anarquia, liberdade Anarquia, liberdade Anarquia, liberdade Por que dizer político Eu não acredito Anarquia, liberdade Vamos gostar por isso Contra o estado do seu Vamos governando Temos que derrubar A classe dominante Anarquia, liberdade Anarquia, liberdade Anarquia, liberdade Anarquia, liberdade Sociedade humanitária Acabar com o sistema Não há multa solitária Esse é o nosso lema Hoje ninguém vai pra escola Para estudar Melhorar a educação É anarquizar Anarquia, liberdade 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.